Fala Hunters, beleza? Aqui quem tá falando é o Açã e hoje mais um vídeo, eu vou ensinar vocês como extrair, modificar e recolocar a textura de qualquer game de PSP Mas no caso, meu canal é focado em Monster Hunter, eu faço as texturas sempre de Monster Hunter e hoje eu vou ensinar vocês como extrair uma textura, editar ela e depois recolocá-la com a sua edição Primeiro, vocês estão vendo que eu tô aqui no game, é necessário que vocês estejam no game, que vocês venham aqui nas configurações, em ferramentas, ferramentas de desenvolvedor Vocês vão até o final e vão colocar em Salve New Textures Com essa opção ligada, você vai voltar ao game e vai ficar alguns segundos perto ou olhando uma textura que você quer No nosso caso aqui, essa espada, eu preciso que ela esteja na tela ou tenha aparecido na tela pra que o jogo, que o programa, na verdade, processe as imagens e consiga salvá-las com o tamanho correto e a imagem correta com o código e tudo No nosso caso, essa espada, eu vou comprar ela aqui, vou equipar e vou andar com ela um pouco aqui pela vila pra ela poder salvar a imagem dela Porque são vários tamanhos e eu preciso do tamanho que fique proporcional ao corpo do nosso boneco aqui Eu já tô equipado com ela, vou aqui em frente ao baú Depois de alguns segundos, vocês vão minimizar o game ou se fazer um salvo estado, eu vou salvar estado aqui Vocês vão minimizar, vão no seu gestor de arquivos do seu smartphone Vocês vão em PSP, eu vou aqui, tá na memória interna do meu smartphone, mas se tiver no cartão de memória, vocês vão lá no cartão de memória Na pasta Textures, vocês vão no código correspondente ao seu jogo No caso, eu tenho aqui do Monster Hunter 3, portátil E tenho aqui do nosso Freddon Europeu Eu vou abrir o Freddon Vocês vão ver que vai ter essa pasta New Caso você use algum dos meus mods ou algum mod aí, vai ter essa pasta Monsters e essa Textures Mas se você não tiver, vai ser somente essa pasta New aqui que vai tá Bom, dentro dela vocês podem ver que vão ter várias fotos que vão se assemelhar a coisas que tem no game Como armaduras, nome, logo, efeitos especiais, entre outros Vocês vão procurar pela espada aí, um desenho parecido com a da espada que a gente tava Até agora nada Certo Vou recortar aqui e vou colar aqui A gente vai voltar no game E vai andar mais um pouco com ela, vou entrar aqui no outro estabelecimento Pra poder carregar mais texturas aí e acabar pegando da espada Eu vou Esperar aqui Bom, vou lá agora nas pastas pra ver se já criou o arquivo com a foto Que a gente precisa Deixa eu ver Aqui New Bom, apareceu aqui, vocês podem ver Que é o desenho da espada E embaixo dela tem um código No caso, se você quisesse modificar o rosto do personagem Você pegaria essa foto Com esse código que tá embaixo, sem alterar nada E ia editar a imagem Depois ia colocar o mesmo nome e fazer o processo lá no arquivo im No nosso caso, a gente vai modificar essa espada Eu vou recortar ela aqui Vou colocar ela dentro de alguma pasta fácil Que eu possa Que eu possa usar pra poder editar Deixa eu botar aqui na pasta do Photoshop Já tem uma parecida aqui que eu tava editando ela mais cedo Depois disso, vocês vão no Google E vão pesquisar por espadas No nosso caso, a gente vai pegar a espada do Legend of Zelda Pra poder fazer esse tutorial Mas vocês podem colocar todo tipo de arma Eu vou até mostrar pra vocês Que eu vou fazer o processo com essa espada Mas vocês podem Vão ver que com outros modelos de espadas Vocês também poderiam fazer a modificação Vocês vão procurar Por uma foto Da espada que você quer No nosso caso é essa aqui mesmo Como eu acabei de falar A gente precisa pegar uma foto Com a qualidade de imagem muito alta Que fique bem bonita Bem encaixada Eu achei aqui uma do escudo Eu vou baixar essa do escudo Porque a gente precisa editar o escudo também Deixa eu colocar aqui em pé Visualizar a imagem também original E baixar ela Deixa eu baixar aqui Pronto, terminou Agora eu vou procurar uma da espada Tomara que eu ache uma só da espada aqui Deixa eu colocar só a sword Porque aí Vai filtrar só pra espada Quando escrito o O escudo também Fica aparecendo os dois Agora eu vou procurar uma foto De uma espada bem bacana Que a gente vai poder usar Uma modificação Vou pegar essa aqui Ela apareceu bem bonita Mas se vocês quiserem Vocês podem baixar outras Essas aqui pra usar Não tem problema nenhum É só colocar nas imagens No tamanhos corretos Que vai ficar tudo certo Bom, vou voltar aqui Depois de baixar as fotos Vocês vão precisar Ela em formato render Caso você baixe a foto Com fundo branco Ou com algum fundo Vocês vão precisar De algum aplicativo Que tire esse fundo No caso eu uso o Erizer E eu vou usar ele Pra fazer essas modificações Eu vou dar load foto aqui Procurar a foto do escudo E da espada Que a gente acabou de baixar Eu vou colocar o escudo Ok Done Agora eu vou em automático Aqui tem o manual Que você limpa E tem o automático Que você coloca Num lugar que você quer Na área ele apaga de vez Já apaga os tamanhos Já grandes Bom, apagou o fundo Eu vou dar done aqui Vou dar uma polida Pra tirar mais Linhas brancas Que ficaram nas bordas E vou salvar aqui Depois eu vou carregar a espada Deixa eu dar load foto novamente E vou carregar a espada Bom, vocês podem ver Que a espada já está em render Então eu só vou voltar aqui E a gente vai abrir lá O aplicativo de edição Eu uso o PS Touch Que pra mim ele é muito bom Mas um amigo meu falou Que não tem ele na Play Store Então eu vou deixar o link dele Embaixo Na descrição Pra vocês poderem baixar E editar usando ele Eu faço todas as modificações Usando ele E a gente vai fazer Essa aqui por ele também É... Deixa eu procurar a pasta Que eu botei a foto Aqui Que eu coloquei a foto Eu vou adicionar ela E vou... Primeiro vocês podem ver Que está bem pequena A imagem Está muito ruim de editar Eu vou aumentar o tamanho Original dela Vou colocar 512 Opa E 12 Vou dar um ok Já viram que ela aumentou De tamanho E agora a gente vai editar Em cima desse molde Primeiro de tudo Vocês vão criar Uma camada vazia Aqui no canto Aqui vai camada vazia Pronto Agora tudo que você desenha Em cima dessa camada Não vai ser afetado Diretamente embaixo Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que isso funciona Eu fiz esses riscos Mas só foi na foto de cima Na embaixo não tem Está vendo? Não tem os riscos Foi só na de cima E pra isso que serve Essa camada vazia A gente vai deixar ela aqui Pra não danificar a imagem Agora a gente vai colocar o escudo Que a gente transformou em render Se você for usar o Erizer Todas as fotos que você fizer lá Vai aparecer aqui Nessa pasta Erizer E você pode pegá-las aqui depois Bom, vou colocar o escudo Deixa eu posicionar bem Em cima daquele outro escudo Que está ali Que é aquele escudo Que está no fundo da imagem É o escudo original E a gente vai tirar esse escudo Pra colocar o nosso escudo aqui O William Se eu não me engano O nome desse escudo A gente vai usar ele aqui Ficou num tamanho bom Não preencheu tudo Mas se a gente for preencher Vai ficar muito torto Então assim já está bom Se você tiver outro escudo Com mais detalhes Mais efeitos Você só precisa colocar ele Bem perfeito Alinhado a esse escudo de baixo Que não vai dar problema Uma coisa muito importante É você saber Cada elemento que está nessa imagem Porque ela não está ordenada Então você precisa saber O que é o cabo O que é a bainha O que é o cinto O que prende a espada Você precisa saber No mínimo Todas essas coisas Pra poder fazer Colocar as modificações Por cima Se não Vai poder dar um pouco De problema Agora a gente vai carregar Aquela nossa espada Que a gente baixou Procurei ela aqui Nos meus arquivos Acho que é essa aqui Bom, vocês já podem ver aqui Que ela também está Numa qualidade de imagem Muito boa A gente vai colocar A lâmina dela Em cima da nossa lâmina Vocês podem ver Vocês podem ver que ela ficou Um pouco magrinha aqui Vocês vão aqui Nessa opção extras E Quebrar Fixação de proporção Aí agora vocês podem engordar Emagrecer Eu vou engordar a espada aqui Pra poder ela caber certinho Em cima do Da parte branca Que a parte branca É a espada original A gente vai cobrir ela todinha Pronto Depois de ter coberto Você vai apertar um ok Agora vocês vão colocar Eu vou colocar No meu caso Eu preciso preencher Essas partes aqui também Então eu vou colocar Outra imagem Por cima Dessa mesma espada Coloquei outra imagem Da mesma espada Vou aumentar ela De tamanho E vou colocar ela Aqui assim Se vocês conseguiram entender O que eu quero realmente fazer Eu vou colocar assim Pronto Vou apertar um ok Aí agora eu vou apagar aqui Vou apagar aqui Vocês podem ver Que só está apagando em cima Não está apagando embaixo Isso é muito bom Porque a gente está trabalhando Em cima daquela camada vazia E ela é Ele é muito boa Para isso Para não danificar A parte de baixo Porque a gente ainda precisa Da parte de baixo Eu vou limpar tudo aqui Caramba Errei Pronto Ficou bom aqui Pronto Vou limpar ela aqui Já deixei a lâmina Já Vocês podem ver Que ela ficou passando Aí eu vou apagar Aí eu vou apagar Eu vou apagar Essa parte Todinha aqui Com cuidado Para não danificar O desenho De baixo Pronto Vou apagar Vou apagar aqui em cima Porque a nossa Já está bem melhor Bem mais posicionada Do que ela A gente está usando A gente vai apagar Todos os Os que ficou Caso vocês estejam Achando a borracha Muito forte Apagando muito Vocês podem ver Aqui em pincel E regular A pressão dela Porque aí fica mais fácil Para você poder colocar Eu vou agora Já que eu coloquei A lâmina Isso aqui Deixa eu colocar aqui O lápis Para vocês verem Essa parte aqui É o cabo Vocês podem ver Que é o cabo Caso vocês estejam Duvida do que é o que Vocês ficam entrando No game Decorando a sequência De cores Para saber o que é o que Eu vou colocar Outra imagem Da espada Porque ela vai Cobrir quase tudo E eu vou ficar Sempre colocando Algum pedaço Dessa espada aqui Para poder colocar Eu vou botar Ela em pé de novo Vou botar ela Aqui para cima Vou deixar ela Mais comprida E agora eu vou Preencher Para ficar perfeito Aqui Deixa eu Adminuir mais Pronto Ficou quase perfeito E agora eu vou Deixar mais curto Para ela ficar Bem posicionada Aqui E não E não pegar Muito do lado Aqui Perfeito Eu vou dar um ok E vou apagar Esse lado Aqui Eu vou usar A opção Que seleciona Porque aí eu posso Pegar um pedaço Maior Se não me engano Vai pegar aqui Assim E agora eu vou Recortar Eu recorto Aí já não precisa Apagar Já vai bem Certinho Pronto A gente tem que ver Mais o que falta Aqui no No projeto Agora a gente vai Colocar Essa alça A gente precisa Dessa alça Então a gente vai Aqui tem as opções Sobre essas opções Elas funcionam No seguinte Se eu tiver Com essa selecionada Eu não posso Editar aqui embaixo Eu só posso Editar nela Então eu vou Botar a borracha aqui Vocês podem ver Que eu não posso Apagar esse lado Mas se eu passar Aqui em cima Dela Eu apago Estão vendo E eu apago Mas se eu passar Em cima de lá Não Deixa eu botar Aqui Colocar aqui De volta Então Cada elemento Desse Cada camada Dessa Você só pode Editar o que Está dentro Da camada O que ela mostra Aqui Então quando você Quiser editar O escudo Por exemplo Você tem que Se selecionar O escudo E editar Então eu vou Voltar aqui Para a primeira Parte Que é a que mais Tem detalhes E tal Que eu vou Querer recortar Essa alça Aqui Porque eu vou Tirar os elementos Do game Eu vou tirar O resto Dela Mas eu quero Essa parte Que vai ser O efeito Do cinturão Que segura O braço Ao escudo Do boneco Eu vou Colocar e copiar Vou colar Vou posicionar Em cima Em cima De novo Bom Ele não está Querendo ficar Então eu vou Colocar Caso aconteça Isso com vocês Vocês veem Extras E desligam O ajustar E vocês colocam Bem do jeito Que vocês quiserem Pronto Vou dar um ok Aí vocês vão ver Que ela está em cima Mas ela já virou Uma camada Aqui já Eu vou colocar Ela aqui Aqui mesmo E agora a gente Vai colocar A última peça Que falta Na nossa espada Que é As asas do lado Esqueci o nome Específico Dessa parte Mas Eu vou Pesquisar Para saber Que eu não sei Bom A gente vai colocar A espada De lado Eu vou Colocar em ajustar De novo Para ela poder Ficar alinhada A imagem Pronto Ficou Parece que serve Aquela opção Ajustar Bom Se eu não me engano Ela é assim Eu vou colocar assim Com a certeza Que é assim Que vai ficar O lado certo Eu vou abaixar mais Aumentar Vou Engordar mais um pouco Vou diminuir Vocês tem que Ir mexendo Para o que vai Ficar mais adequado Para vocês Certo Não vá colocando De qualquer jeito Não Dê uma olhada Bem assim O que não vai Interferir em cima De outras matérias Para não poder Ficar muito Feio a espada No final da edição Caso vocês tenham Colocado algo Já Na tela E queiram mover Ou girar Vocês vão aqui Nesse E Em cima E vão colocar Em transformação Eu não entendi Por esse nome Mas É o nome Que deram Para essa opção E eu fiquei Me batendo Para poder achar Eu estou falando Para vocês Agora Vocês vão Deixar assim Vão editar Até o O jeito Que ficar Vocês podem ver Que não está Influenciando Muitas coisas Eu vou apagar As sobras Essa parte daqui Para não ficar Feio Lá na Finalização Da espada Bom Hunters Ela está quase Pronta Só falta Um pedaço Aqui em cima Porque essa Partida aqui De cima Deixa eu mostrar Para vocês Ela é a Lâmina De lado Dessa espada Então a gente Precisa colocar Para cobrir Aquilo ali Porque senão Vai ficar Invisível No game Eu vou Selecionar Um pedaço Da lâmina A gente vai usar Esse pedaço Deixa eu selecionar A lâmina Aqui Porque é o seguinte Como está Esse pedacinho Aqui do lado Selecionado Não ia selecionar O lado Que eu queria Só vai selecionar Se eu colocar A selecionar A espada Colocar Em copiar E colar Agora vai Mas se estivesse Naquela opção Não ia Então vocês tem Que me ficar Ligado nisso De você Sempre mudar Para o que você quer Porque senão Você não vai Conseguir fazer Eu vou colocar Bem aqui Assim Dar um ok Eu vou mover Ela mais um pouquinho Para cima Porque eu acho Que ela está Muito baixa Eu vou tirar O ajustar Para poder Deixar ela Do jeito Que eu quero Aqui Pronto Eu vou deixar Ela um pouco Transparente Vocês podem Vim aqui Em opacidade E poder Mexer nela Eu vou cortar Ela aqui Cortar Ela aqui Aí vocês vão Perguntar O que você está Cortando Eu estou cortando Porque um pedaço Vai ficar a lâmina E um pedaço Vai ficar Essa parte Aqui Então se eu Não cortar Ali A parte de cá Vai ficar Da cor Da lâmina Então eu não Quero isso Eu já editei Essa espada Por isso que eu Sendo essas coisas Estou falando Para vocês Mas eu Aconselho Vocês procurarem Tutorias na internet Ensinando Como mexe Nesse PS Touch Ou em outro programa Que vocês queiram Que vocês gostem Para poder ficar Mais fácil Para vocês Porque eu uso Esse aqui Mas foi Mas não Não há necessidade Aí eu acabei Aprendendo a usar Esse E aí eu não Tenho a necessidade De usar outro Mas eu acho Ele muito complicado Para certas coisas Ele é muito complicado Então eu aconselho A vocês Procurarem na internet Uns tutoriais Ensinando Como mexer No aplicativo Para vocês poderem Ter mais conforto Aí na hora da edição Eu vou colocar Em OK Aqui Vai ficar assim Bom Hunters Agora a gente vai Precisar apagar A foto original Simplesmente assim Vocês vão apagar A foto original E vão salvar Essa foto Deixa eu tirar A opacidade Que eu tinha diminuído Vou deixar em 100 Pronto Vocês vão concluir Vocês podem ver Aqui embaixo Que eu estava fazendo Os testes dela Mais cedo Para ver se não Tinha nenhum erro Vocês vão salvar Na galeria de vocês Aí vocês vão Lá na pasta Onde o programa Vai usar para salvar No nosso caso É essa aqui mesmo Vocês já podem ver Que ela está aqui Vocês vão copiar Esse código Uma dessas espadas Eu vou copiar Dessa aqui No próximo vídeo Eu explico para vocês Qual a diferença Das duas Vocês vão copiar Esse código Porque ele é essencial Para o mod funcionar Senão ele não vai funcionar Depois de salvar a imagem Vocês vão cortar ela E vão colocar ela Lá na pasta do PSP Aqui na pasta PSP Textures Ou em outra pasta fácil Que vocês possam usar Mas que vocês possam Estar acessando fácil Essa pasta Para poder editar Vocês vão colocar Em colar Vocês vão Pegar um arquivo Texte Daqueles de textura No nosso caso Esse aqui Eu vou recortar Eu vou colar Ele aqui dentro De volta As pastas Que eu tinha Você precisa De um arquivo Desse Se você não tiver Você baixa Você baixa Alguma textura Minha ou de alguém Que você encontrar Na internet Para poder usar Esse arquivo Texte Você vai copiar O código Da espada E colar Aquele código Que a gente pegou Lá Você vai pegar Esse código Inteiro Copiar ele Você vai No arquivo Texte E você vai Colar Ela Em cima De qualquer Monstro desse Tá vendo Esse Yopri Você vai pegar Aqui Na edição Do Yopri Você vai Colar Exatamente Você vai colar Vai apagar Esse PNG E aqui No Yopri Você deixe Yopri Pronto Concluído Você vai Voltar E salvar E no lugar Do código Da espada Você vai escrever Yopri Por isso Que lá Você pode Escrever Qualquer outra Coisa Pode botar Yopri Tem que botar Como instalar Para poder funcionar Eu acho Que tá com I maiúsculo Vou colocar E vou lá Conferir Para não dar erro Vou botar Yopri Concluído E vou lá Conferir Tá certo Era com I maiúsculo Agora Vocês vão Colocar Essa pasta Essa imagem Dentro da pasta Monsters Porque aqui No arquivo Texte A referência Dele é Monsters Que é a pasta Barra A imagem Vocês vão Voltar E vocês vão Entrar lá No game A gente vai Entrar aqui No PPSPP Para poder Mostrar Que a textura Vai funcionar Eu vou Em configurações Ferramentas Ferramentas De desenvolvedor E vou botar Em replace Textures Aqui Essa parte Debaixo Vocês vão Desmarcar A opção De salvar Textura Só quando Você quiser Alguma textura Porque por exemplo Se você quiser Uma textura Do ratalus Você vai Ter que ir Na quest E ver Um ratalus Para poder Extrair A textura Dele Se você Quiser A textura De outro Monstro De algum Objeto Você precisa Ir até A fase Ou ir Até o lugar Onde tem Esse objeto Para você Ver ele Na tela E poder Caçar Lá na pasta Para poder Editar Lembrando Que o código De cada Imagem É essencial Para funcionar Depois De você Ter editado Você vai Renomear A imagem Que você Editou Com o código Da imagem Original E aí Colocar Ele numa pasta Para passar O código Para um arquivo In E depois Colocar a imagem Eu faço Esse processo Demorado Porque eu estou Pelo celular Mas pelo computador É rapidinho Criar uma pasta E colocar dentro O arquivo Você faz isso Bem mais rápido Num tempo Bem menor No nosso caso Que é o celular Dá um pouquinho Mais de trabalho Eu vou acelerar Aqui Eu vou ter Entrei no game Agora Vou acelerar Logo Para chegar Até a espada Ok Eu vou lá Na loja Que eu acho Que ela já Deve estar Alterada Já aqui Na loja Vocês vão Em Apple 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 Não é Maçã É Apple Sei lá Como é Que fala Esse nome Espadas Pronto Fica mais Mais fácil Vocês vão Em Hero Shield E vão Ver aqui Que ficou Lá A edição Vou Comprar Ela Aqui Vou Lá Na casinha Para mostrar Mais detalhes Para vocês Viram Que ela Já Teve Totalmente Outro Aspecto Ela Ficou Totalmente Bonita Aqui Eu vou Em Open Aqui E Aproximar Bom Hunters Primeiro O primeiro Fato Vocês vão Ver Que o escudo Do outro lado Ele está Invisível Mas isso Foi Inevitável Porque Como a gente Mudou A forma Original Da imagem Que ela Não era Esse formato Do escudo Se a gente Pintasse O fundo Dela Ia Ficar Um quadrado Preto Do formato Do outro Escudo E não Encaixar Nada A gente Precisou Deixar Transparente Mas Isso Não Afetou Em Nada Eu Ainda Acho Que A equipe De Desenvolvedores Do Monster Hunter Deviam Relançar O Monster Hunter Freddon Com as texturas Modificadas Porque Eu Fazendo Essas Modificações Eu vi que é fácil E se eles Colocassem Uma textura Mais pesada Tipo Um formato HD O jogo Ia ficar Muito Mais bonito Os efeitos Da gaveta Dos livros Do baú E das armaduras Iam ficar Bem mais realistas Sem que eles Precisassem Mexer Na textura Original Que é que dá Forma Só na imagem Mesmo Agora a gente Vai ver Aqui a espada Vocês Veram que o cabo Ficou bem Encaixado As asinhas Também ficaram Bem encaixadas O símbolo Aqui no meio Também ficou Bonito Apareceu O símbolo Dos triângulos Da imagem Lá Que eu tinha cortado E aí de lado Vocês podem ver A parte que eu coloquei Que eu colei Foi essa parte aqui Que está todo azul Senão ela teria ficado Invisível E dava para ficar Que nem um escudo Ver no outro lado A gente não queria isso E colocou assim Eu vou numa quest Testar ela E vou Revisar O processo Que eu fiz Eu entrei No PPSPP Fui lá Em configurações Selecionei a opção De salvar textura Fui lá até No vendedor Peguei a imagem Da espada Que eu queria O da armadura O do monstro Não interessa Você precisa ver O monstro Para poder pegar Vocês vão lá No PPSP Na pasta texturas Na pasta new Para poder procurar A textura Que você quer Tem certas texturas Que são Universais Entre aspas Tipo essa Essa Como é que eu posso dizer Essa neve Se você mudar A cor De um quadrado De neve Às vezes Outros não alteram E vice-versa Às vezes Você ter um quadrado E outros São alterados também Então é muito importante Que você Preste bem atenção No detalhe Do que você quer Para poder Pegar a imagem Certa E não ter problema Nenhum Eu vou aqui Pegar uma quest A imagem que você quer Vão pegar ela Botar ela Numa pasta Mais segura Depois de ter Pego e colocado Numa pasta Vocês vão baixar A foto de espadas Ou de imagens E texturas Que vocês queiram Colocar no lugar Vão salvar Essas imagens Também Numa pasta Junto Para não ficar perdido Depois disso Vocês vão Pegar um editor De imagem Que você Se tenha mais Mais familiar Não vou conseguir Falar essa palavra Meu Deus Familiaridade Acho que saiu certo Acho que estou errado Não sei Estou bugado já Bom Essa palavra aí É E vocês vão poder editar Para poder editar a imagem Lembrando que você Não pode perder Aquele código da imagem Se não vai Não vai funcionar Depois de ter Editado a foto Vocês vão Vendo onde vocês Salvaram a foto E vão renomear ela Com o código original Da imagem Que você extraiu Da pasta Feito isso Vocês vão Colocar ela na pasta Texturas Dentro daquela pasta Do game Vocês vão editar Um arquivo Texte De preferência Eu prefiro Como vocês estão Começando A tentar editar E modificar Que vocês Já modifiquem Prontos Que nem eu fiz A textura do Iopre Eu só mudei O código Original E depois Eu mudei O nome Da foto Ratalos Tá aqui Volta Ficou muito bonito Essa espada Caramba Fiquei muito orgulhoso De ter feito ela Eu vou melhorar O gráfico Do Ratalos Nos próximos vídeos Que o gráfico Delo aqui É bonito Mas É muito rústico Não gosto muito não Prefiro ele Mais com mais cor Vamos voltar Onde a gente estava Opa Depois de ter renomeado Vocês vão entrar no game Vão ativar a opção Replace Textures E aí vão Ver se funcionou Ou não Seu mod Caso tenha Tado algum problema É bom você Sempre ficar Prestando atenção No que você errou No que você deixou passar As vezes Se você colocou Um número a mais No código original Ele não vai funcionar E se você não botou O nome correto Na foto Entre outras coisas Se a espada está fraca Eu devia ter upado ela Está dando Altas trincadas Aqui E aí vocês vão Colocar no game E ver se vai funcionar O tutorial foi esse Ficou bem longo Eu não vou cortar muito não Vou postar assim mesmo Eu estou gravando aqui A uma e meia da manhã Por isso que eu estou com essa Com esse aspecto De quem bebeu bastante Não estou nem conseguindo Raciocinar direito Mas espero que vocês tenham entendido Passo a passo Expliquei várias vezes Depois eu vou aprimorar Melhor esse tutorial É porque eu edito Pelo celular Eu nunca editei Pelo computador Pelo computador Dá para você colocar Coisas bem mais perfeitas Do que pelo celular O celular você fica Muito limitado E para quem entende De mexer em imagem Colocar efeitos legais Vai se divertir Fazendo mod Que eu tenho certeza Eu fiz mais por curiosidade Estou gostando Cada vez mais Eu quero estar fazendo mod Espero que vocês também Façam alguns mods Mandei para mim Edite algumas espadas Fiquem à vontade Para soltar a criatividade De vocês Bom Huntress O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se possível comentar E avaliar Inscreva-se Para não perder nenhuma modificação E se você assistiu até aqui Muito obrigado Um forte abraço Valeu Falou E até mais Tchau 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 Vamos lá.